Não, sexta aula com cinco episódios Vai Fala rapaziada Estamos iniciando aí mais um quadro Informando o Barbeiro Em oito dias E nós já estamos rapaziada Na sexta aula Sexto episódio Nessa sexta aula contém cinco episódios Que a gente coloca os vídeos De segunda a sexta-feira No horário de Meio dia e trinta Então todo meio dia e trinta Aqui embaixo vai ter vídeo novo pra vocês E eu estou colocando de forma organizada Todos os links aqui na descrição Vocês vão encontrar E vai ser fácil assistir A gente rapaziada Você que quer aprender a cortar a cabeça de graça Acompanhe aí Que a gente vai executar aqui um corte social O que é o corte social? É um corte na lateral que a gente vai usar a máquina E em cima a gente vai cortar todo na tesoura A gente vai usar um ângulo de 90 graus E eu vou sempre estar mostrando pra vocês Aqui eu poderia estar fazendo Com o pente 2 Um social iniciando com o pente 2 Poderia também estar fazendo Um social usando o pente 1 Ou usando o pente 1,5 Só que enquanto menor o pente Mais difícil de se tirar a marca Então eu vou pedir pro nosso aluno Executar esse corte Iniciando com o pente 1 Por quê? Se ele inicia com o pente 1 Ele vai passar pelas dificuldades Que é tirar a marcação E talvez você aí que tá do outro lado Aprenda com essa dica que eu vou dar pra vocês Entendeu? Então se alguém aí É algum colega de vocês Ou algum modelo Ou você quer pôr em prática Esse tipo de corte Assiste o vídeo Passo a passo Cada segundo Cada minuto É muito importante O aprendizado Beleza rapaziada? Observa aqui ó Eu pedi pra ele dividir aqui ó Antes dele iniciar o corte social Que é máquina na lateral E tesoura no topo Ele tem que dividir Por quê? A gente tem que saber Ele tem que saber Até onde ele vai trabalhar Com a máquina Entendeu? Até onde vai ser O último pente da máquina Entendeu? 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 Tô vendo Um aqui Outro aqui ó Só os caras Desenrolados aí Já tão chegando aí Pra meter pronta Aqui rapaziada ó Uma coisa aqui Que eu já vi aqui ó Que vocês tão observando Que ele molhou Eu já percebi Que a lateral Tá um pouco molhada Molhada Entendeu? Ele jogou demais Molhou a lateral Quando vocês for fazer a divisão Só molha a parte de cima Entendeu? E essa parte bem pouca Porque ele vai vir aqui ó Deixa eu fazer aqui Com licença Vai pegar aqui ó Como que tu vai achar a divisão Aqui ó Segue aqui ó Aparece Quando chega bem aqui ó Tem a divisão ó O que é topo Tá topo E o que tá lateral É lateral Ó Vai fazer aqui ó Tá foi ó Achei esse lado Por Isso Por quê? Porque é importante Tu entender A divisão Por quê aqui ó Se ele Tu vai iniciar um corte Social com pente 1 Três dedos ó Tu vai vir Então até aqui ó Tu vai vir com pente 1 E depois Tu vai ter que fazer o encaixe Com outros pentes Entendeu? Então bora lá ó Olha o outro lado aqui ó Faça a divisão do outro lado ó Esse lado não tá dividido Nossa Tô saindo do Celso aí ó Pode senta aqui Celso Tô ajeitando aí Celso aí do Blake aí Cara desenrolado aí ó Toda vez lança um passe Pra rapaziada do YouTube Aí galera Que é só aqui mesmo Em São Luís No bairro de Santa Cruz Diferenciado Se tiver outra ação assim No estilo a nossa É É Tão 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 copiando Então bora lá rapaziada Esse outro dele aqui ó Tá aqui mais ou menos Oito e meio Ó Isso Só que tu observa ó Que ele já tem uma falha Dele mesmo aqui ó Então tu vai pegar aqui ó Ela vem aqui ó Isso Bota aí no YouTube Depois bota aí no YouTube O nome dele é João é Eu tenho tudo Eu bota aí no YouTube É Xiu 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 Bom dia Bom dia Pode ir Pode ir Nem bota isso aí não Não vai acertar Não vai acertar Isso aí ó Agora pegou a divisão legal É Xiu O seu nome é Xiu é É John O do meu nome e do meu Xiu também É Xiu É É É É É Pronto Tá conseguindo Que ele é legal Esse tio é legal Esse tio é legal Esse tio é John É John Vamos Vamos Vem aí ó Deixa pra limpar Aí Espera Minim assim Aí você vai voltar lá né É Isso aqui passa atirando né John Como é que tá bom dia Bom dia Vocês estão preparados aí pra sair esse aqui É John Passa atirando assim Certificado já? Hã? Certificado já? Não Certificado já é o don Pera aí irmão não mexe não Ah o don Bom Pera aí Certificado ele pode ser aquele rasgo né Mas não tem É bom né Rapaziada a dica que eu dou aqui é vem aqui ó A base 3D Marcou a base aqui ó Aí chegou bem aqui Depois passa pro outro lado Pra tu comprar esses pentes especial ó A gente tá aqui até 12 horas A gente tá aqui até 12 horas A gente vai ficar aqui até 12 horas né Olha só do mais né Deixa eu ver Só do mais Olha só do mais Observa aí ó Aqui ó Aqui ó Ele tá meio descido ó Entendeu? A ideia é reta aqui ó Olha isso aqui É reta né Pera aí irmão Pensa que os próprios aqui não saem Não saem né Não saem Ela vai trazer o filho dela pra cortar a cabine né É É Vai trazer o menino dela Chegou foi cedo Tu mora onde? No Santa Cruz Hum Aqui em São Luís Hum Tu não cansou não? Vou chegar até aqui É longe ou é só? Eu vi foi lá no da mão Foi correndo Mas aquele que está aí só Quando ali está Exato Porque aquele que está Porque aquele que eu vou vencer Eu não posso Mas acima de todo o que faz o cabine O meu cara já fica É É O meu cara vai ficar Cortado A gente não O que é que é uma porta que faz tudo Está na porta É normal Tipo assim A vai para a vida É É É É É É É É De graça De graça De graça E aí Bora lá Agora não Agora não Agora não Agora não É Agora não É É Mas não está no chalecinha De graça Não Pode ser Pode ser Pode ser Outra Outra Ah Parece que é isso É Não É Aqui Tá É Não mexe, senhor. Não mexe, não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe. Ainda falta aqui, ó Tira teu dedo aí Olha aí, ó O espaço que ainda falta tirar Eu tiraria um pouquinho mais Por quê? Porque se tu iniciou com o pente 1 Depois do pente 1 É o pente 1,5 Talvez em alguns cortes Tu passa por 2 Eu não aconselho Passar por 3 Porque já é demais Entendeu? Ou é 1,5 Ou é 2 Beleza? Porque vai diferenciar o cabelo Tem cabelo que é mais ralinho Tu vai ter que Que o pente 1,5 Ele ainda vai ficar aparecendo 1 E o pente 2 Vai ficar aparecendo o pente 1,5 Aí, entendeu? Mas a sacada é isso aqui, ó Esse tamanho de espaço aqui Confunde muita galera, entendeu? Esse tamanho de espaço aqui, ó Tem que tirar mais um pouco, né? Isso aí é uma regra clara Eu já vi muito outros Até quando eu olho outros vídeos Outros profissionais correm Outros iniciantes cortando Eu vejo que Que é isso aí, entendeu? É quando a galera não entender O que é aresta Dentro da lateral O corte não vai sair legal Porque vai ficar muito cabelo aqui, entendeu? E com o tempo Tu vai aprender que Existe diversos tipos de cabelo Esse cabelo desse rapaz aqui, ó Ele é um cabelo A gente vê liso Mas ele tem leves Condulações E eu vejo também Que o liso dele O fio do cabelo dele É um cabelo bem fininho Não é aquele Cabelo liso Fio grosso, não Então tudo isso aqui Quando vocês estão cortando o cabelo Faz parte do curso Olha, observar Pegar, sentir Porque tu vai ver A diferença de cabelo Para cabelo Agora vamos supor Que o cabelo dele É um cabelo todo crespo Entendeu? Já não daria para a gente Cortar em cima Na tesoura Não ia ficar legal E essa parte da aresta Jamais eu ia finalizar Com o pente 2 Porque o cabelo crespo Ele meio que cria uma esponjinha Assim E não fica legal Então o cabelo crespo A gente finaliza Geralmente é com o pente 1,5 Aqui, ó Já puxando para fora Se ele não cortasse em cima Se fosse só com encaixa Aí ia ficar bem baixinho Entendeu? E não ia ficar aquela esponjinha Já esse aqui não Esse aqui fica bonito Enquanto for o trabalho O pente corrida Fiquei o cabelo bem carinho Agora você fura todo, né? Agora vamos ver A pessoa só passa para o outro lado Beleza, ó Fez aqui, ó Beleza Agora o que eu vou te pedir Para tu fazer Às vezes eu estou vendo aqui, ó Que aqui está mais ralo Eu estou vendo que aqui está mais cheio O que é isso aqui? É a máquina Algum local tu passou Com mais pressão Outros tu passou Com menos pressão Então antes de tu passar Para o outro lado Tu vai vir novamente Com a tua máquina E como se estivesse limpando Entendeu? Se não estivesse pulindo Certo Aperta o bar para lá Aí deu azar ontem Observe que vai sair cabelo Ó Eu estou escutando e saindo Aí hoje tu aparece Tem dia que não apareceu Hoje tu aparece Não mexa Não mexa Não mexa Não mexa Mais um pouco Mais um pouco E aí meu padrão E aí meu padrão E aí filho Quer cortar o cabelo? Não, não, não O bicho aqui É o bicho aqui É o bicho aqui É o bicho aqui O bicho aqui O bicho aqui Vamos lá Guys E aí I Esse aí é pro cara lá, é? Esse é de homem, rapaz. Aí, uma camisinha, ô! É uma Ucrânia, mas tem que ter, hein? Oi, rapaz! Volou pra cidade e tem, daqui a pouco, hein? E essas próximas também, só pra vocês. Aí, galera, o grande lance é esse aqui, ó. Ele já cortou esse lado aqui. Tá escuro, né? Vai cortar esse lado aqui. E tá cortando o outro lado. Ele já cortou esse lado aqui, ó. Agora ele vai cortar o outro lado, ó. E o grande lance, rapaziada, é isso aqui, ó. Ele tem que fazer o encontro. A altura que vai estar aqui tem que estar do outro lado. Nessa parte e a parte da frente também, ó. Ambas as alturas tem que estar simétricas. Olha aqui, ó. Essa altura tem que estar igual a essa aqui, entendeu? Aí sim, depois que a gente vê todas, se tá simétricas, simétricas e simétricas, aí a gente vai passar pro próximo pente. Beleza, rapaziada? Acompanha aí. Aí, galera, vai usando essa dica que eu tô passando pra vocês. Deixa o like aí, rapaziada, pra ajudar a gente a crescer aqui no canal. Compartilha aí. Se você tá gostando, compartilha. Se você conhece alguém aí que tá desempregado, que tá precisando de uma profissão e quer aprender a profissão de barbeira, a pessoa nem tem interesse. Mas tu sabe que ela tá desempregada. Tu fala assim, ah, tem um rapaz aí que tá colocando conteúdo direto aí num canal do YouTube. Mas conteúdo realmente, conteúdo de valor que dá pra aprender, entendeu? E eu não cobro nada por isso pra vocês aí, pra fazer esse conhecimento pra vocês. Pelo contrário, eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês coloquem em prática tudo que eu mostro pra vocês, pra ver que é verdade. Pra ver que vai dar certo. Então, rapaziada, segue o tutorial aí do post social. Tamo junto. Já vai clicando aí no compartilhar. Compartilha aí pra ajudar a gente a crescer. Enquanto nosso aluno tá cortando, eu vou falar pra vocês que barbearia, barbearia, é uma das áreas aí que mais cresceu nos últimos tempos e que mais cresce nos últimos tempos. E o que acontece? Se você aí quer aprender essa profissão, não é difícil, rapaziada. Não é difícil porque, tipo assim, se tu já entrar pensando que é difícil, tu não vai aprender. Então, tem que ver assim. Se tem alguém que quer te passar conhecimento, quer ensinar vocês, pega essa oportunidade, rapaziada. Eu não sei até quando esses meus vídeos vão estar disponíveis. Não sei até quando. Mas enquanto estiver disponível, é só conteúdo de valor, rapaziada, pra vocês aí. Mais de mil vídeos aí no meu canal do YouTube. Galera, antes de analisar um corte, a gente tem que limpar. Vocês tem que manter limpeza porque, às vezes, rapaziada, fica excesso de cabelo e você não vai saber se tá legal ou não. Então, abaixa assim. Aqui, ó. Aqui, ó. Passa mais aqui, ó. Passa mais aqui. Tá vendo aí que sai? Aí tu vai ter que também vir com a máquina ao contrário, porque tu tá jogando um pouco pra lá. Deixa assim, irmão. Deixa assim. Algumas pessoas, tipo... Puxa, eu vou começar a fazer um pouco mais pesada agora. Vai fazer o que eu vou pagar de vocês. Vira assim, o cara. Entendeu? Operar a decisão ou foi dada? Operar a decisão ou foi dada? Eu vou começar a decidir mais de você. Vocês vão ver que vai... Agora você vai até agora mudar. Ou... Mais. Vai dar uma nova evolução. Vira mais de quem é em algo simples. E, às vezes, a gente não... É assim. Tá ali, essa é super. Tá ali, você tá ali. Aqui, tá ali... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza Agora a gente não precisa estar voltando Bora ver aqui atrás Filhão, beleza Ó rapaziada, deixa eu ver só pra eu tomar Que a gente tem um detalhe aqui Eu ainda tô vendo um pouco de peso Ó A gente vai tirar aqui, a gente vai ver se é peso Aqui ó Ou se é o próprio cabeleteiro que foi grosso Ó Ó Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ó, mesmo lugar de novo Pode ser pedido, quando ele quiser pode Até ficar ali, enfim, entendeu Não é tipo, um, acabou, dois, acabou, três Aqui, um, dois, cinco, seis, não Se quiser vir várias vezes Sempre, ó Já muda, ó Entendeu Tá Ó, e outra coisa Essas partes aqui, ó Vocês tem que prestar atenção também, ó Tá meio que, ó Tem que escutar o som da máquina cortando Tem que não cortar, ó Isso conta também Ó Já mudou, né Eu acredito que o outro lado aqui deve ter uns cabelinhos Bora ver lá Tem, os cabelinhos Entendeu, ó Isso aqui, ó Passa bem aqui, vai ficar bem Vai, ó E aí 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 Vai ficar disponível aí. Bora ver? Vamos fazer o cabelo de vidro aí? O que é aí, pai? Vê? Bora, acorda aí. Vai demorar? Não, é rápido. Vou fazer um poste bacana nesse aí. Meu filho, meu círculo queimou em Brasília. Em Brasília? Viu? Não tem medo de sorvete. Ela tá comemora bacana nessas pastas aí. Parabéns, parabéns. Joga aí, papai. E aí, seu sobreco. Aqui agora, pai. Aqui na rua e na presa aqui já era. É, é, é. Eu vou começar a apelar. É no zero zero. O dele aqui a gente vai passar para o pente um e meio. O pente um e meio que eu vou usar. Tá quase terminando. Ó, galera. Ele vai passar para esse pente aqui, ó. Pente um e meio. Porque ele já usou o pente um. Um. Ele usou o pente um alto, ó. Ele não começou com um baixo, um alto. Então, ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir aqui, ó. Aqui, ó. Pegando aqui a divisão, ó. Então, aqui termina a lateral da cabeça. Então, dentro aqui, ó. Tá a aresta. Então, tu vai vir aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Daqui para baixo. Vai passar o pente um e meio, ó. Um e meio. Tá vendo? Aqui, depois que veio até aqui, tu vai passar para o outro lado e vai fazer de novo. Aqui tá o Máxeixé. Tem meio que isso aqui. Isso, meio que isso. Cente um e meio. Ele é depois do Cente um. Ele está usando uma alavanca alta, né? Tá vendo? E aí, Máxeixé. E aí, Pé? E aí, Pé? E aí, Pé? E aí, Pé? E aí, Lá, E aí... E aí, Pé? E aí, Pé? Ele passa atirando, Pé? E aí, Pé? Pra fora, pra fora. É bom usar o pente nessa hora A gente tem um pente pra usar O que foi que o blé, viu, pastor? Tio, tio, eu não aguardo pra terminar Oi? Tá, tá Tem que subir mais Não, tu vai tipo assim, ó Tu vai usar o pente, tipo Vem com a máquina primeiro, sem o pente Vai Isso Vai Vai De novo Tenta meter a ponta dos pentes pra ele puxar o cabelo Entrar dentro do pente Depois joga pra fora Pra que o pente da tua mão esquerda Tu vê que ele fica curvado? Agora tu vem que só com o teu pente vai pentear assim, ó Pra baixo E vem novamente com a máquina É pra isso a função do pente Não, não precisa não Pode tirar o pente Pode tirar o pente É Só a máquina Não, pode ser a máquina mesmo Sem medo Tu pode fazer essa posição Esse aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó Tá vendo? O pente não tá reto, ó Sim, sim Ó Tu vai fazer esse sentido com a tua máquina Encosta na cabeça dele Pega e vem reto Aqui, ó Que nem meu pente Não faz assim, ó Então, faz reto Vai lá Pode ver como a marca vai sair mais rápido agora Isso aqui é uma técnica Entendeu? Vai lá Tentado, pega ele Vem, vem Pega Não, tu subiu pouco Sobe reto Sobe o pente todo Pode subir da máquina Sobe da máquina Vai, pera aqui, ó Isso aqui é uma técnica Tá vendo? Essa marca que vai vir Vai ficar ficando aqui, ó Depois a gente vai tirar com o outro pente Exu Vai cortar a cabela assim Assim que vai ser? Só domingo Só domingo Tem só vinde de domingo Todo domingo pela manhã E hoje é domingo É Dormingo Dormingo Hoje é Agora aqui a gente vai tirar aqui Mais um dedo não, não? Não, aqui, ó Meu sistema, ó Sempre reto Pode vir reto Pode vir reto Todo é pra ver Pode vir reto Oi? Hoje é 11 Amanhã só 12 Hoje é 12, né? Não, hoje é 12 Amanhã é 13 Amanhã é 13 Depois é 16 a 14 Depois Depois Aí Depois Depois Mais Aqui Aqui Tá vendo? Mãe, você Não Quanto Tá vendo? Tá vendo? É Não Quanto É o talento, meu povo de amor e minha mulher, minha namorada, que dá pra cá. Apoio Música 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 Olha, olha Olha, olha, esse lado aqui está tendo Pode seguir a técnica reta, a técnica que não falha Estou achando um pedaço Muito sol Agora, vamos lá Vamos lá E agora ainda, tá demais, né? Ó, mas pra tu fazer aquela técnica que tu fez lá, tem que dividir, senão tu pode botar o do topo. É, tu viu que tava dividido? Senão não vai dar certo. Entendeu? Ela só vai pra lateral. Essa testa, se não a gente tiver dividido... Ó, galera, essa testa, se o cabelo não tiver dividido, vai pegar no topo. Vai não ser um profissional já com uma grande experiência. É, aí dá certo. Mas a galera que tá começando, galera, não tenta porque vai ser o lado mais difícil. De vida, galera, de vida. Às vezes vocês vêem o profissional falando aí, ah, eu dividir é perda de tempo. Mas não, rapazada. Quando você divide, você consegue ter um passo a passo, uma técnica. Então, o mais fácil, a gente põe em prática. Quando eu ouvi, eu... Ah, eu vi que... 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 Eh? E aí, esponja. O que é? Eu vi que... Eu vi que cria. Não queira o Banque. Eu vi que... Vote Estouando com a guerra Lorde, que é uma miljão que lhe pe maya tem. Eu vi que tem as vidas que você tá fazendo aqui, que o que é que dela... Eu vi que... Ah, Reino que pede... ... Tô... Pode ver que aqui está mais disfarçado, aqui ainda tem mais peso, pode puxar mais para fora e suir, entendeu? O que você está achando dessa técnica aí, você achou que ela facilitou mais para tirar a máquina? Facilitou, né? Agora a base para tirar mais, até... Não, até a própria, o cliente vai te dizer isso aqui. Você vai pegar a máquina aqui, ele vai jogar para lá, não pode acompanhar o crânio. Ele vai ver que vai... porque a posição é do pente, ó. Ó, entendeu? Passa a máquina, seu parceiro, ele vai... Vai me matar tu? Eu? Vai te matar é o crime. Não, tu chega aqui aí, tu puxa, tem que ser reto, tem que ser reto. Eu vou tirar reto, meu. Porque se tem que matar, tu morreu. Eu vou tirar reto, meu. Vai embora. É. Desce aqui, ó, pega daqui e vem subindo para tu pegar a base. Não, nem tanto, vem para isso daqui, ó. É. E isso aí, ó, como já muda, ó, como já começa, ó. Eu não subi mais, eu não subi mais. Entendeu? Entendeu? Ela já vem dividir, vai dividir. Você vai divisar aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Tá caminhando no chão. Quase. Tá caminhando, né? Ah, vai pra casa. Joga bola. Vai jogar bola, né? Não, vai brincar. Vai brincar. Que coisa, irmão? Dois. Eles dois, né? Ó, aqui, ó, também, ó. Meu irmão é só sué, mas ele não sai, não. Ele passou de mim. Só sué? É. Também está com o meu. Cai, cai. Eu falei que ele corta a cabelha aqui é de graça. Quem corta a cabelha aqui é até meio-dia, né? É do senhor. E aí, meu irmão? Vai ser topo dele e essa coroa dele aqui, que não está arrumada. Vamos no meio, tá? Vamos lá, aqui, ó. Isso, ó. Tem que ir. Chiu, chiu, você vai colocar um negócio aqui? Boa. O que aí? Avalha, né? É, valeu. Passou um, um e meio. Aí ele vai tentar tirar a marca. Terminou? Nossa. Meu filho. Boa. E eu também O que é o que? O que? O que? Oi! Agora tu pode tirar a marca, essa marca aqui, ó. Isso, só que ele baixo. Não, ele, o corte, o ruim bem baixo, isso. Ele mais baixo, porque tu usou ele aqui, ele é alto. Em cima da lista aqui, rapazada, ele vai passar esse pente com a alavanca baixa. Bora aqui. Espera aí, senhor, não mexa, senhor. Primeiro a gente vai fazer isso, de outro lado. A gente vai fazer isso, entendeu? A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Ah, vai dar mais bem aí, né, cara? É tudo, eu sou top, rapaz. A gente vai dar no banho, não dá uma cor, não dá uma bolsa, não dá uma bolsa. E aí, garoto? E aí, garoto? E aí, garoto? E aí, garoto? Não, eu sou rock. Eu sou rock. Eu sou rock. É, meu filho, meu filho, que tá no Buritinho. É, rock. É, rock. Tá tudo bonito. Tá bom, tá bom. E aí, garoto? 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 Você faz o quê? Eu fiz, quiser do seu povo. Passar a sua cabeça, meu filho. Onde é que é a cabeça? Do meu palê, meu filho. Que é bonito? Um lindo. o que é que está no Michel ? o que é isso aqui? não, a gente vê tudo grátis tem sabemos que a gente vai fazer é que foi o seu nome ? oi, gente é que ela deve fazer é que ela deve fazer o cara Esse rapaz aqui Passou aqui também Passou, né? Tá tesoura agora, né? Não, não vou amassar Olha, eu já falava Eu já falava aqui, tá tirando por baixo Eu já falava dele aqui, eu comei a olhar mais E vira lisinho, né? Galera, aqui eu tô passando, ó, um e meio Baixo e já não tá saindo, entendeu? E eu vejo que ainda tem a marca Mas o que eu vou fazer? Eu vou, antes de eu Vendo aqui, ó, eu vou me certificar Passar em todo ele, ó Não saiu a marca E nesse caso, o que eu faço? Eu tiro o pente Cadê o pente 1? É, bem Eu tiro o pente 1,5 Volto com o pente 1 Desço toda a alavanca E agora eu vou distribuição de peso Em cima da marca, eu não vou apertar muito, ó Bora aqui, ó Ó, o nosso modelo já tá cansado Tá cansado E vem aqui, ó Ó Pera aí, rapidão Ó, tá vendo? Já tá saindo Agora tu vai fazer aqui, ó Agora tu vai fazer aqui, ó Pera aí, segura Vem aqui, ó É, tem que fazer uma linha reta Fazer a palmarca um pouquinho por aqui É, tem que fazer uma linha reta É, tem que fazer uma linha reta É, tem que fazer uma linha reta E aí, ó A gente vem aqui, ó Sacado, sacado É, distribuição, ó Vocês veem que já vai saindo a marca Agora vim na navalha, né? Isso, agora vai fazer a navalha Ó, espera aí Agora tu vai vir aqui, ó Tirar só o excesso da boca dele Do cabelo que tá passando em cima do beijo Entendeu? Tem que ter essa pegada Beleza, rapaziada O que eu vou fazer agora aqui, ó Vou vim com a minha tesoura O que é que vocês observam? Já foi finalizado o corte Último pente que o nosso aluno usou Foi o pente 1,5 Vem aqui em cima, ó Da aresta Faço novamente aqui, ó Deixa eu ver aqui, né? Ó Faço novamente aqui, ó A divisão E vem aqui trabalhar, ó Pente corrido John, John Não era melhor vir com pente 2? Às vezes dá isso no comentário Às vezes a galera tem essa dúvida Por que tu não vem com pente 2? Depois do pente 1,5 Galera Quando tu trabalha com a tesoura E o pente É mais artesanal Então o que acontece? Tu vai vir mesmo ali Só, só Onde tu quer Tu escolhe onde tu vem Já com a máquina não A máquina tu perde um pouco A noção de espaço, entendeu? E outra coisa Às vezes com a máquina Ela agride demais Ela entra demais E não fica legal, beleza? Ó Aí, ó Feito o encaixe Bora pro outro lado, ó Jogo todo pro pra cá Só sei o sabor Faço novamente, ó Ó Esse lado aqui já tá mais encaixado Mas eu já observo, ó Ficou mais cheio Tira o excesso, ó Tira o excesso Tira o excesso, ó Eu corto mais rápido Eu sei onde eu O que que eu tenho que fazer Com o meu corte acabar rápido Eu não fico me aleatório Esquece, esquece Terminou tudo? Quase Terminou logo a padeira aqui? Terminou logo a padeira Já tá agoniado Agora, galera A gente vai cortar o topo, ó Ó Pra cortar o topo Da O capo dele E você aí que tem dúvida De como Cortar um topo de cabelo Você vai aprender agora Rápido Rápido, rápido, rápido Existe dois meios De cortar um cabelo Mecha, mecha Ou mecha livre Mecha, mecha Quando tu divide aqui O cabelo, ó E faço uma divisão Ó E dentro dessa divisão, ó Oi Eu separo, ó Tá terminando Ó Tá vendo essa mecha? Se eu puxar aqui, ó E cortar É mecha, mecha Eu tô seguindo uma mecha Mas eu não vou cortar assim Porque demora Esse corte, mecha, mecha Demora Vem mecha livre O que é o nome da paixão? Nossa, minha marcação, ó Cortei Puxa, ó Ó o guia Tá vendo, guia? Cortei É o menorzinho É o menor É, ó Cadê o guia? Eu vou dar uma cerveja pra ter aqui Eu tiro tudo, né? Cadê o guia, ó, guia? Certo, certo Ele pode dar uma cerveja pra mim Cadê o guia, ó, guia? Ah, certo Cadê o guia, ó, guia? Ah, certo Isso é o teu Beleza Jogou todo pra frente Até agora eu só cortei o meio, não foi? Um meio Agora eu vou cortar esse trecho Pra mim cortar esse espaço Eu tenho que pegar um pouco do guia Que eu já cortei, ó Sim Ó Eu pego aqui, ó Cadê o guia? Só que você não pega a reta É, na Tipo, o tipo Tu fala o ângulo que eu tô pegando assim? Não, mas o que conta é aqui, ó Não, é que tu estica Ah, sim E tiver essa posição aqui, ó Ela não conta Porque eu já fiz o meu guia Se eu quiser vir aqui, ó Cortar aqui agora Eu posso cortar Só que Meu dedo tá reto, ó Ó o guia Tá entendendo? O que eu não posso fazer é isso aqui, ó Encostar meu dedo E querer cortar abaixo do guia Ah Aí tá errado Tá errado Porque ó o guia Ó onde ele tá passando Entendeu? Essa em si Essa ordem em si Não se conta aqui Porque é mecha livre Mecha livre Mas eu começo pela frente Porque eu uso a técnica Eu não gosto de vir pra cá Entendeu? Ou pode ser que eu me perco Ó o corpo Ó Ó Corpo, corpo Ó o guia Ó o guia O guia é o menorzinho, né? É o mesmo, sempre é o menor Tá tudo pra frente, ó Agora eu vou pegar esse cantinho aqui Que às vezes eu não pego, entendeu? Às vezes fica ruim de pegar, ó Olha, tá vendo? Ó Ó Ó o guia Esse gabe, ele tá O fio desse aqui Tá na mesma altura desse fio aqui Ah, sim Agora eu vou jogar tudo pra cá, ó Ó Ó o guia Aí eu já praticamente fiz todo o lado Eu jogo todo pra lá e vou puxar nessa posição aqui, ó Tá vendo por que é importante a... sempre aferir? Sempre ver como é que tá o poste, ó Ó Olha só o tanto passando, né? Cadê Felipe? Joga tudo pra frente, ó E aí, Felipão? Tá de topar, Felipe Porque é muito fio, por favor Sempre vai escapar um fiozinho, entendeu? Pega tudo embaixo Beleza Deixa tudo pra frente aqui, ó Joga tudo pro lado de lá Galera, é hora do encaixe, ó Eu já cortei todo o topo Vou fazer o penteado Se ele pentear pra lá Observa aqui, ó Como é que ficou marcado Na quadra Não tá marcado? Vou tirar esse peso, ó E aí, Felipinha? É, Felipão? Eu vou com o Marcelo, espera aí Espera ele aí, ó Já tá terminando Eu vou com você aí Ó Vou procurar O que? O que? O que é isso? É agora, tem a gente Ó Já terminamos Aí vamos lá Põe Felipinha Ó Felipão Ó o outro lado aqui, ó Tá vendo? Fica o peso Agora imagina se a tua aresta Ficasse até aqui E aí, Felipinha? Nunca ia terminar o corte Porque tu ia ficar meio... Ah, porque foi que eu errei Ele montou tudo errado E aí, dá um passo por aí, né, não Ficou? Ficou uma fã Ou que eu vou fazer errado aí E aí, tia? Joga tudo pra frente, ó Terminou chão Já tá quase Quase, quase, quase É, só o pezinho agora Do acabamento O estímulo já cortou do lado Aquela parte do pezinho Do pé de cabelo Ó, já foi aqui, ó Agora o que vocês vão fazer aqui? Espera aí Tá bonito? Tá bonito? Não, mal, não está Um, mal, não está Não, não Eu vou fazer Não, mal, não está aí Aí, você não botou Esse tá bonito, ó Mas o resto Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito O que você está fazendo aqui? Pézinho, acabamento. E aí, o que você achou? A lama vai no copo. A lama? É a lama. Você ainda está com aquela lama ruim? É. Essa lama está atrasando. É, porque não é atrasado. E aí, a evolução. Eu vou sair. Viu, cara? Eu vou com vocês vendo essa caixa que pega a bola. Tem uma vez que o seu filho foi perder. Na época foi quarenta quantas. Eu comprei três caixas de lama de uma marca fuleira. Aí, caralho, não dá nem para jogar no curso. Joguei e foi fora. Você estava ruim demais, só. Aí, eu joguei fora porque chegou o cliente lá na minha barnearia. Eu queria executar o navalhado que eu usei foi ser lâmina. No navalhado do cara e não saia a marca de um lado. Aí, eu peguei, achei uma Wilkes, que eu tinha um Wilkes. Quando eu peguei a Wilkes, só uma. Eu executei toda a parte do cara ainda. Eu vou lavar uma bolada para casa. Uma lâmina da Wilkes. Eu falei, nunca manda essa lâmina aqui. Eu vou lavar a bolada para casa. O número? É. Mandei no grupo. O número. O que? Do fornecedor. Maísa, parece. Maísa? É. Ela que é o fornecedor daqui de São Luís. Chegou lá na loja? Não. Ah, eu fui. Tu foi? Olha quem foi lá na loja. Darlane, né? Ela tem muita ferramenta. Não tem barbeira? Não tem. Lá tem a terminal da Coab. É a casa do barbeira, porque isso não é. Não, lá é o clube do barbeira. A casa do barbeira é outra. Mas também lá perto a casa do barbeira. Ah, eu tenho certeza que tudo mais. Esse aqui é? É, mas... Lá a gente tem ferramenta demais. Olha assim. Eu tenho que dar essa minha máquina para ter as que parafusam e botam a outra. Parafusam. Está com a mesma cor, não é assim? Não tem dura um minuto. Mas só se levantar, não é? É, é, é. Então, parafusar, não tem pressa, né? Para pegar logo, né? Você deu uma caixão, né? Não, não tem um da caixão. Não, não... Não tem esse uma armada minha. Não tem uma armada? Não tem uma armada? Essa minha aqui eu fiz e eu peguei. Essa da minha eu fiz aqui de machucar. Se não tinha outra, eu... Pera aí Felipe Tá caminando Aquela minha Faz sem a cabeça Faz a cabeça Agora sim Aguinho, geladinho Olha a galera aí contribuindo Aí ó Da hora Flamengo, Flamengo Dá um alô que tá show do corte aí E aí a Flamenguinha está aqui chegando Marcando a presença, botando o cabelo De boa Boa mulher De boa De boa Na próxima eu estou de novo Valeu Bocha cabeça Para a gente finalizar Pega uma pomada minha Aqui ó Senhora Pega um pouco dela aí Passa na tua mão aí Escreve Uma pomada de um dedo mais Não Vai escreve na tua mão mesmo Aqui na palma da tua mão Estou finalizando no corte para a gente fazer penteado Escreve até esquentar Vai passar assim Vai passar no cabelo dele A pomada É 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 Afomado